Ação de improbidade administrativa movida contra os ex-secretários de saúde do Distrito Federal, Paulo Calume e Jofran Frejá, não prescreveu e terá seguimento. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A repórter Kátia Gomes tem mais detalhes. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. Boa noite a todos. Frejá e Calume foram acusados de envolvimento em irregularidades na compra de medicamentos pela Secretaria de Saúde do DF durante o governo de Joaquim Roriz. O prazo para prescrever a ação é de cinco anos, contados a partir do fim do exercício do cargo. Os ex-secretários deixaram o cargo em 2002 e a ação foi proposta pelo Ministério Público em 2003. Porém, como os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça do DF, os réus só foram citados em 2011. O relator do caso no STJ, ministro Humberto Martins, disse que não é possível reconhecer a prescrição porque, como a demora da citação dos réus foi do Judiciário, a ação do Ministério Público não poderia ser prejudicada. William. Obrigado, Kátia.